Revivendo o Êxodo Revivendo o Êxodo Revivendo o Êxodo Quando ele faz essa ligação entre o que existe lá de bom e de ruim comparado com o que ele tem, ele se percebe, ele se entende e fala opa, eu sou um cidadão, eu participo disso, eu vejo meu mundo dessa forma mas existem outras formas de ver o mundo ele sentindo essa sensação de pertencimento eu pertenço a esse lugar, esse lugar me pertence a gente começa a perceber umas coisas que a gente não percebia antes por pura falta de interesse, mas agora a gente tem interesse e a gente consegue ver isso não, não, não posso parar, eu penso, eu penso, eu penso, eu penso, eu penso não, não, não posso parar, eu penso, eu penso, eu penso, eu penso mostram resultados, exposição fotográfica e quase sempre, pelo menos a cada dois anos tem uma grande caminhada de duas semanas pelo nosso sertão que inclui dentro do Sistema Federal e fora do Sistema Federal Goiás, Minas, esses meninos saem revigorados disso, tão revigorados que alguns, mesmo universitários, mesmo depois da universidade, continuam trabalhando com o projeto. Eu consigo perceber muitas diferenças sociais, culturais, de uma forma que eu acho que não seria de outra maneira. Uma verdadeira imersão no Brasil, como dizia o nosso grande Darcy Ribeiro. Uma caminhada do parque da cidade, que é a cidade de Almeida, que é a cidade de Almeida. Guerra de tigre, veremos escorpião! Quando vocês saírem daqui, ou quando vocês acabarem o projeto, quando terminarem a terceira série, vocês vão ver a pessoa que você se tornou quando acabou o projeto. Acreditamos na escola pública de qualidade. Acreditamos no trabalho coletivo, no trabalho fraterno. Isso, para mim, é o sério do projeto. Não existe o projeto de uma pessoa, existe o projeto de uma coletividade. Isso é fundamental. E acreditamos na liberdade do pensamento e na disciplina do conhecimento. Então, os alunos têm aulas em todas as mais variáveis possibilidades. As mais possíveis. O que estavam dentro de um rio, em cima de uma montanha, no meio de um bosque, dentro de uma casa de fazenda. É, na verdade, uma educação para a vida. É uma educação integral. E isso que faz o diferencial e faz com que a gente se apaixone pelo projeto. E ter um conhecimento é estimulante para o seu crescimento. A gente estimula isso, esses jovens. E a resposta é sempre muito positiva. Eu quero acreditar no mundo, não é um mundo utópico. Eu quero acreditar e ensinar para os meus alunos que é possível eles se transformarem e transformarem a sociedade naquilo que eles acham que devem. Naquilo que é mais bonito para eles. Vamos pra cima! Eu sou o aluno da caminhada! Eu sou o aluno da caminhada!